Oi pessoal, a dica de hoje é sobre atividade física para crianças. Você sabia que os 10 primeiros anos de vida são essenciais para criarmos vínculos dos nossos interesses futuros? Dos 3 aos 10 anos, a criança precisa vivenciar e experimentar todas as formas do ser movimentar. Através de jogos, brincadeiras, atividades rítmicas, ginástica, lutas, o esporte em geral. Quando você pensar numa atividade física para o seu filho ou filha, principalmente nessa faixa etária, lembre que ela deve ser a mais diversificada possível, divertida, lúdica e espontânea.